Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Além da Tripe. Nesse vídeo eu irei apresentar a minha primeira tripe de 2024, uma aventura que eu realizei com três grandes amigos meus em uma das trilhas mais antigas do Paraná. A ideia era pegar o nascer do Morro Pão de Ló, que não deu muito certo, e depois descer sentido a Casa do Ipiranga e a Roda d'Água. Então assiste até o final e não perde nenhum detalhe dessa aventura. E aí galera, quase chegando aqui no Comido Morro Pão de Ló, aqui na Serra da Baitaca. A gente veio para pegar o nascer do sol, mas está tudo fechado, sem nascer do sol hoje. A gente vai tomar um café aqui, comer algumas coisas e descer sentido a Roda d'Água. A Casa do Ipiranga. Então bora lá, chega até o Cume. Vamos tomar um cafezinho então, rapaziada? Dá-lhe. Dá-lhe. Começando os trabalhos aqui. Nascerzão do sol era para sair exatamente agora. Aí tudo fechadão. É isso. Tecnicamente o sol eu acho que é para estar para lá, né? É para estar para onde o sol? Foi para lá. Foi para lá. É porque o pôr do sol é para cá, mas hoje nada. Vamos com uns pãozinhos aí e tal. Dá-lhe. Nem estou suja, irmão. Estamos aqui na bifurcação novamente. Agora a gente veio dali. Vamos seguir para cá. O mau objetivo. Pesada mil grau aí. Dali. Bom dia, bom dia. É para aí mesmo? Não sei. Eu fiz com 9 anos de idade, eu não lembro. Faz muito tempo. Bem-vindo. Eu sou o Gabriel, sou o melhor amigo do Igor, além da trip. E ele vai postar esse vídeo e eu não estou nem aí, porque eu vou ficar famoso. Estamos aqui no Itupava, estamos dando aquele rolezão brabo para estrear o ano daquele jeito. 2024 promete muita coisa boa. Tem muito projeto para acontecer e só faz acontecer quem mete a cara. Se você quer, você pode. Dá-lhe. Seguimos descendinho aqui a trilha, no sentido da Casa do Ipiranga. E aqui é uma parte da famosa saboneteira. Pelo brilho das lojas, você pode ver que é bem escorregadio. E aqui é uma parte que é até tranquila. No outro vídeo que eu tenho aqui do caminho do Itupava completo, mostra bem a saboneteira. Na parte que é depois da Casa do Ipiranga, que é a parte pior. E escorregadio pra caramba. Tem que ter bastante cuidado para não se machucar. E vamos que vamos. Opa. Opa. Aí pessoal, boa descida aí para vocês. Olha a outra. Aí o nosso atleta maratonista aí, levou um tombo também. Nossa, o cara gravou. Tá gravado. Já grava aí, já grava aí. Eu atorizo para o caminho mais no YouTube. Não vai exigir direitos autorais depois? Vixe aí, tá. Tá autorizado, hein. Você gravou minha queda? Saiu os dois aqui. Gravei. Pegou os dois. Fiquei com inveja, pô. Você também veio? Só não posso eu cair agora também aqui. Aí galera, vamos gravar essa pontezinha aqui então. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, mochacho. Aí, foi de boa, pô. Muita filha. Tá um papão, não, hein. Vai lá, gente. Seguimos na caminhada, passando por pontos destruídos, por uma floresta úmida, verde e de uma paz absurda. Sempre que eu trilho por aqui, é um mix de sentimentos e de conexão com o que realmente importa. Estamos chegando agora na casa do Ipiranga. Aqui tem um portal. Vai ter bastante gente aqui, então, na volta, eu faço uns takes bem legais aqui. E bora só passar aqui e sentir da roda d'água. Agora então, passando aqui pela casa, já voltamos pra fazer uns takes, partiu e sentir a roda d'água, onde a gente vai ficar curtindo lá e tudo mais, fazer um cafezão, um omelete aí que o Gabi Travel trouxe, um omeletinho pra nós. E bora. Let it go, let it go. Pertinho. Uns 400 metros. Estamos aqui na roda d'água agora. O solzinho começou a bater aí na rapaziada. O solzão. A galera tá pulando ali de cima também. Só querendo sair ali agora. E é isso, bora curtir mais um pouco esse lugarzão. Fazer um café daqui a pouco. Agora é hora de quebrar os huevos. Pera aí. Huevos meridos. Hora agora de fazer um rango. O solzão bateu. E o Udo só nos takes. Se liga no trabalho em equipe, o Dani fazendo um suquinho aí da massa. Suquinho de uva. O Gabriel fez o pretinho Masterchef. O Udo nas gravações. E o que fazendo nada. Só vou comer mesmo. Tá ligado? Vamos lá. Olha o Igão, vai pular. Tá preparando. Incrível esses 5 metros. Amigo. Vamos embora. Agora é o Udo. Apenas o Udo. Não, foi certo. Ficou legal. O Willis tá vivo também. É galera, estamos saindo aqui da Roda d'água agora. São meio dia e meio aproximadamente. Vamos começar o retorno agora. Sentido ao início da trilha. Fazer o mesmo caminho que a gente já fez. E bora lá atravessar a pontezinha. O Gabriel e os que estão lá embaixo. O Gabriel vai fazer um takezinho de drone aqui. Bora passar lá então. Vamos fazer um takezinho de drone. Que eu já vou mostrar aí pra vocês nesse vídeo. Tchau Roda d'água. Até uma próxima. E bora lá. Tchau. 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 Tchau.